Veja nesse vídeo, como descobrir quem tenta entrar no seu smartphone. Então, roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo, você é fodão mesmo, hein? Fala galera, eu sou o Bob, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar trazendo pra vocês aí a como descobrir quem tentou invadir o seu celular, tá? O seu aparelho. E lembrando que este vídeo aqui não é pra falar intriga entre os casais, tá? Os casais ciumentos que tentam aí acessar o smartphone do namorado, da namorada, do marido, da esposa. Não! Este vídeo aqui é simplesmente pra uma própria segurança sua, tá? Hoje em dia o aparelho celular é quase um computador e quase tudo o que fazíamos no computador hoje conseguimos fazer no celular. Então, este é um método também aí de você estar se protegendo até mesmo de ladrões, tá? Às vezes você é roubado aí e o ladrão tenta aí desativar lá a sua senha você vai ver que esse método é funcional e você pode estar recebendo a foto do ladrão aí no seu e-mail. Então, chega de blá blá blá, vamos logo pro vídeo que é o que interessa. Bom, galera, o aplicativo que vai nos fornecer aí é este serviço, tá? É o Crew Catcher, tá? É um aplicativo com mais de meio milhão de downloads aqui na Google Play e tem uma nota de 4,5. Vou clicar aqui em instalar, vou aceitar aqui os termos e vou deixar aqui a minha nota como faço sempre. 5 estrelas porque o aplicativo é muito eficaz. Ele é muito leve, pesa apenas 2 megas, tá? E não vai pesar nada aí no seu smartphone. Ao terminar a instalação, vamos clicar aqui em abrir. Vamos ver o passo a passo. É muito importante este ponto porque nós vamos ter que ativar o Crew Catcher aqui, tá? Vamos ativar ele aqui, ó. Crew Catcher ativado, vamos clicar em próximo. Vamos aqui colocar o limite de tentativas, né? Se a pessoa errar 3 vezes, você pode ser aí mais limitado, pode estar colocando uma tentativa 5, tá? Eu vou estar colocando 2 aqui, tá? E vou colocar em próximo. Esse passo aqui é muito importante porque a gente pode ativar aí os e-mails, tá? Com as fotos de quem tenta desbloquear o nosso telefone. Vou clicar aqui em ativar agora, vou autenticar. Ele vai me pedir uma das contas do Google que tem aí no seu aparelho. Vocês coloquem aí a que vocês usem, né? De preferência. Vamos clicar aqui em próximo e está tudo pronto. Então tá aqui, tá bloqueado o aparelho, certo? Eu vou tentar aqui, desbloquear aqui o meu padrão normal. Com o padrão normal aqui, eu consigo estar desativando ele normalmente. Posso estar fazendo aqui uma série aqui de modificações no aplicativo, tá? E aqui é onde vem as fotos das pessoas que tentaram desbloquear o nosso aparelho, tá? Vou estar voltando aqui e vou bloquear aqui o meu aparelho. E vou errar aqui algumas vezes aqui, ó. Uma, duas, ele já tirou uma foto. Três, tirou a segunda foto. Quatro, cinco. Beleza, esse é só um exemplo, tá, pessoal? Vou estar entrando aqui pra vocês agora, ó, da maneira correta. E vou abrir lá o Crew Catcher. Reparem aqui, ó, que as fotos chegaram. Isso é muito bacana. E ainda com a localização do lugar aqui onde as fotos. Reparem lá em cima que acabou de chegar o e-mail também, tá? Então tá aqui, ó, a foto, né? Tá aqui a foto. E vamos abrir aqui em cima aqui o e-mail. Reparem aqui, ó, que no e-mail chegou aqui todas as três fotos, né? Então ele mostra aqui a foto da pessoa que tentou acessar. O local, tá? E também a imagem aqui pra você fazer o download. E só lembrando aqui, galera, que as notificações do e-mail você consegue estar acessando diretamente de um computador. Beleza? Então, essa é uma dica aí muito top aí pra quem acha que tem alguém mexendo no seu smartphone. Tem alguém tentando mexer no seu smartphone. Ou até mesmo pra quem foi roubado aí, né? Tenha esperança aí de pegar a cara do marginal que roubou o seu aparelho. Então, galera, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aí pra ajudar. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva. Você será muito bem-vindo no canal. Por hoje, eu fico por aqui. Não esqueça de ativar as notificações do sininho. Até o próximo vídeo. Um abraço do Bob. E eu fui. Tchau, tchau.